Família! Família não, eu sempre erro a palavra, mano, né? Família! Hoje, tenho algo pra mostrar pra vocês. Aliás, acho que vocês viram, né, mano? É que esse negócio... Eu tô fazendo live e vídeo ao mesmo tempo, eu fico... Vocês já viram, né, mano? As raposas. Vocês já viram, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Já já trago uma galinha pra vocês comerem, mano. Não faça isso. Inclusive, Luiz Amel... Desculpa. Não, essa piada de Luiz Amel acabou. Aí eu sou policial da comédia e... E tô finalizando essa piada agora de Luiz Amel, mano. Galera, hoje, mano, eu vou fazer uma aventura um pouco diferente. Pra quem assistiu o meu vídeo no segundo canal, jogando, ou assistiu as lives, percebeu que eu tentei pegar um gato, só que aquele gato preto, ele me odiou. Também era gato preto do satanás, né, mano? E aí, mano, ele fugiu, ele chegou no inferno, ele morreu, queimado... Enfim, fez corpo mole. Essa é a realidade. Daí, mano, eu não me dei por vencido. Eu preciso de um gato. Eu preciso de um animal pra andar junto comigo, sabe, mano? Já que cachorro eu não quero mais, porque eu peguei trauma, agora eu vou querer um gato. Então, pra isso, a gente vai passar uns diazinhos de férias lá na casa da bruxa, mano. Sério, naquela casinha pequenininha da bruxa. Eu vou pegar aqui alguns itens pra gente se estabelecer lá. E vamos ver o que vai acontecer, mano. Vambora, eu vou mostrar pra vocês o caminho que eu fiz pra chegar até lá, mano. Olha que piroco... Ah, outra coisa, mano. E já falei, né, que a gente precisa matar o Wither só porque eu quero, assim. Eu quero matar um boss antes de zerar o jogo. Só preciso de mais duas cabeças dessas. Mas isso é papo pra outra hora também. Boa. Ah, slime. Oh! Nossa, é um hit só que... Que isso? Eu nem ataquei vocês, mano. Ah, porque aquele cara era amiguinho, então, né? Olha o lag que tá dando. Olha o lag que tá dando. Meu Deus do céu, a aventura já começou antes. Não é pra ter ação agora. A ação é só lá na casa da bruxa. Meu Deus do céu, eles tão me expulsando do Nether. Enfim, o chat aqui da live fez eu usar hack em umas lives anteriores. Ontem, né, na verdade. E eles me ensinaram como é que eu fazia pra achar uma fortaleza do Nether, mano. É um hack. É tipo usar o Waze, assim, sabe? E daí eu encontrei. E daí foi fácil, mano. Eu ia mostrar pra vocês onde que ela tá. Tá do lado de casa, mano. É bem parte de casa. E não é a mesma que eu encontrei antes. A que eu encontrei antes, eu perdi o caminho dela, velho. E era bem mais longe que essa. Aqui, ó. Aqui é essa fortaleza. Eu já dei uma explorada leve. Tá lá? Pode ir lá no meu canal secundário pra vocês verem a explorada completa. E aí eu já aproveitei pra fazer um portal do Nether aqui, ó. Aqui. Pra quê? Pra me teletransportar. Pra lugares mais longe do meu mapa. Essa... Ah, você tá de palhaçada, hein, Gael? Que isso não vai deixar eu trabalhar em paz, mano? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O pessoal tá falando que tá sem sol na live. Vê se agora melhorou. Ah, não. Velho, eu não sobrevivi no Nether pra morrer aqui, né, mano? Enfim. Tá aqui, ó. A casa da bruxa. É aquela lá. E foi lá que eu encontrei um gato preto. Que não me amou. E daí eu falei, ok, então. Agora eu vou morar na casa dela até eu encontrar outro gato. Essa vai ser a nossa casa de verão, tá? A gente vai morar aqui, mano. É bem espaçosa. Como vocês podem ver, é uma casa bem grande. Mas... É confortável. Isso que importa, mano. Falta um pouco de iluminação. E só. Caralho, aquela bruxa não colocou nem janela aqui, velho. Como que ela vive numa casa desse jeito, toda aberta, mano? Não tem medo de nada? Tudo bem, ela é bruxa, né? Ela deve ser dona dessa floresta aqui. Mas morreu rápido, viu? Dei dois hits dela e ela morreu, mano. Ela não era poderosa, não, mano. Vamos estrear? Eu consigo dormir numa casa aberta, né? Consigo. Beleza. Que logo quando amanhecer o dia, a gente já vai em busca de coisas pra fazer. Ai, ai. Que vista linda que a gente tem aqui. Essa água pura, limpa. Nem tá cheio de... Micróbios. Vamos lá. Gatinho. Eles ficam aqui na floresta? Ou eles só ficam em vilas? Vamos ver. Olha, eu já fiz uma pirocona lá em cima. Até lá em cima. Vou fazer outra, mano. Não posso perder a minha casa, hein, mano. Fica pra lá. Eu deveria ter anotado as... Mas tudo bem. Se eu morrer, eu volto pra cá. Tá de boa, mano. Ted, escreve barra locate village. Eles querem, mano. Eles querem que eu use hack, cara. Tudo bem. Tudo bem. Não tá tudo bem nada. Eu vou tentar achar na raça, cara. Vamos andando. Não tem pressa. A gente não tá com pressa. Acho que eu vou fazer um barco, mano. E vou dar uma explorada por fora. Vamos ver. De repente, se tiver alguma coisa aqui pra gente... Explorar embaixo da água. Ali, mano! Eu tô falando. Eu não preciso usar hack, família. Confia em mim, mano. Não preciso usar hack. Tá aí minha vila, velho. Puta que pariu. Aí eu chego ali e não tem... Não tem nada. E tem um castelo. Puta que... Ah, não. Eu pensei que era um castelo. Mas é só... É só uma montanha. Vamos lá. Nossa, foi muito rápido. Eu pensei que a gente ia ficar... Seis anos aqui pra achar uma vila, mano. Foi muito rápido, velho. O que é isso? Eu quero isso pra mim, mano. Pra decorar a casa da bruxa. Olha, dá licença. Eu sei que eu já chego meio cuzão, mas eu vou... Eu já vou chegar destruindo tudo, velho. Ah, ninguém tá aqui mesmo? Ninguém mora aqui? Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu preciso desse material que eu paguei um pau pra ele, velho. Eu quero. Queria vidro também. Dá pra pegar vidro? Ahá! Robson! O que é esse olho? Meu Deus, ele tá com o olho de maconha. Olha isso, mano. Fumou pra caralho. Robson! Robson! Olha pra mim! Lembra quando eu te criei? Você lembra de mim? O que você tá colocando esse pau na minha cara? Nossa, que ingrato, cara. Ingrato, velho. Muito ingrato você, Robson. Não vou falar nada pra você. Tem uns villagers vagabundos. Porque eles são vagabundos, mano. Eles não trabalham... Aqui, ó. Todos esses aqui são vagabundos. Vai arrumar o trabalho! Vai arrumar o trabalho também! Quem é esse? O homem das cavernas? O que é isso? Ah, ele... É o cartógrafo! Ele é o cartógrafo! Foda-se! Eu nem sei o que faz um cartógrafo. Tudo bem, eu não vou sair destruindo as coisas. Não vou sair destruindo. Vou deixar. O que foi? Tá me julgando por quê, mano? Eu tô visitando, velho. Eu sou visita. O que é isso? Olha que lindinho! Ô, meu Deus! Olha que legal, mano. Pra colocar na minha casa, pra decorar. Vou roubar também, mas depois eu devolvo. Daqui seis anos eu devolvo, mano. O que que foi? Ah, vai falar o que você vai usar agora. Fala o que você vai usar. O que é isso? Eu vou pegar, mano. Isso aqui eu vou pegar também, porque eu quero fazer todas as profissões lá em casa. Ah, ok. Conselho de porco. Vou deixar pra lá. Pra pegar isso aqui, ó. Ha, ha. Ah! Ah! Por que que não veio junto, mano? É muito difícil fazer vaso, família? É muito difícil, porque se for difícil eu nem levo, mano. Eu prefiro levar isso aqui, ó. Acho que eu vou levar isso aqui. Se fodeu, perdeu emprego! Nossa, fiquei morrendo de dó agora, mano. Nossa, fiquei morrendo de dó agora, juro por Deus, mano. Se eu soubesse que ele já ia murchar na hora, a fisionomia, eu não tinha feito isso, velho. Olha o que eu peguei, ó. Bancada de cartografia, bancada de arco e flecha, cortador de pedra. Mano, como é bom ser bandido. Ali ele! Ah, é um gato preto, mas não era aquele que eu vi. Tudo bem esse gato pra vocês, galera? Ele tem medo de mim, né? Parece, mano. Ele tem medo. Você não vai bater nele. Tô olhando você, mano. Eu sou defensor dos animais, velho. Vamos lá. Salmão cu. Vamos ver se ele vem. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, britinho. Ei. Ah, que lindo. Deixa eu passar a mão. Deixa eu te fazer carinho. Deixa eu te fazer carinho, gatinho. Ele não deixa, mano. Ele não deixa eu levantar ele. Agora sim. Toma mais. Tá. Tá satisfeito? Vem cá. Vamos ver se ele me segue. Porque o gato da bruxa, ele me odiava, mano. E esse daqui, pelo visto, me odeia também, mano. Gatinho. Gatinho. Vem. Caralho. É. Eu tentei ser um pai mais... Deixa o seu filho mais solto, né? Mas não tem como. Ele não me respeita. Os filhos de hoje em dia não... Vem cá. Quer saber? Eu acho que, ó. Vou fazer o seguinte. Eu não vou prender ele. Eu não vou prender ele. Porque a gente vai viver lá na casa da bruxa, entende? E lá na casa da bruxa, ele fica por ali brincando. Ele vai espantando o Creeper pra mim. Deixa eu ver se ele vai me seguir. Vai. Ah, ele é muito bonitinho, mano. Ele tá me seguindo. Vem cá, gatinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui no gato. Isso, meu amigo. O que vocês acham? Eu volto pra minha casa? Ou não? Pra minha casa real? Ou eu fico aqui mais um pouco? E se eu ficar aqui mais um pouco, eu vou fazer o quê, mano? Volta pra casa? Ah, tá todo mundo falando pra eu voltar pra casa. Mano, eu vou... Vou voltar pra casa e eu vou morrer. Caminho até a minha casa. Ele é árduo. Ele é triste. Tá todo mundo falando pra eu voltar pra casa. Todo mundo falando pra eu voltar pra casa. Tá bom. Vou voltar pra minha casa. Olha, tem um navio aqui, mano. Gatinho, fica aqui. Gatinho, fica aqui que o papai vai trabalhar. Vai buscar coisa pra gente comer. Vambora. Ó, eu preciso ir agachado. Uou! Oh, meu Deus! Tá vendo? Ah! Preciso arrumar meu inventário antes de ir lá. Ah! Foi! Mano, o que eu deixo, velho? Eu preciso de dois espaços. Eu vou deixar isso. E vou deixar... Ah, eu vou deixar... Eu vou deixar costela de porco. Tá bom. Preciso de dois slots só. Nossa, Beyblade? Vamos lá, família. É agora, é agora, é agora, é agora. É agora, é agora. Ai, fui errado. Ai, fui errado. Ai, fui errado. Ih, mano. Se eu já fui errado, então deu merda. Ai, velho. Ah, é aqui, mano. Eita. Calma. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega tudo, pega tudo. Aqui foi, 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 foi. Ok. Não! O que que esse cara tá fazendo aqui? Deixa eu viver minha vida. Ah, tem dois, velho. Toda vez que eu olho pra eles, eu penso que é um Creeper, meu. Morro de medo. Eu vou embora, então? Vamos nessa. Tem outro navio ali, família. Ah, vamos aplaudir o sol. Igual os maconheiros do Masp. Vamos aplaudir o sol. Calma aí. Aqui tá mais suave pra gente, ó. Ei, parece que alguém chegou aqui antes de mim, velho. Ah-ha! Mapa do tesouro, boa! Fazia tempo que eu tava precisando dessa aventura, mano. Mapa do tesouro, ok. Tira o quê agora? Puta, cada vez vai ficando pior pra eu pegar coisa, mano. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem aqui. Nada demais. Ok, família. Vambora. Agora sim. Vambora pra casa. Gatinho, peguei tudo. Nada vai me fazer sair do rumo da minha casa, velho. Vamos lá. Vem cá, Chaninha. Chaninha, Chaninha. Aqui, vem cá, Chaninha. Boa. Eu não quero ver fogo nessa Chaninha, hein. Da última vez, mano. Morreu queimado. Dessa vez não quero fogo na Chaninha. E eu tô falando pra você mesmo, viu, Guest? Não quero que você põe fogo na minha Chaninha, não, mano. Vem cá. Ah lá, ela perde. Mano, ela perde a colheira. Chaninha, pelo amor de Jesus, Chaninha. Ai, cadê, cadê, mano? Oh, meu Deus do céu. Alguém realmente consegue me ajudar, velho? Não sei como. Ah, não. Chaninha, 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 Chaninha. Ok, mano. Eu só vou. Eu só vou, velho. Eu só vou. Segundo boas línguas, elas me seguem, os gatos. Chanil. Uh, lá vem ele. Se ele me ver, vai foder. Ah, ele viu. Chaninha, corre, Chaninha. Corre, Chaninha. Corre, Chaninha. Corre, Chaninha. Corre, corre, pelo amor de Deus. Vou olhar pra trás e tomara que eu não tenha uma decepção. Chaninha, 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 Chaninha. Ah! Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá chegando. Boa, Chaninha. Entre primeiro, então. Vai lá. Entre aí você, entre aí você. Entre aí você. Vai primeiro, Chaninha. Caraca, travou a Chaninha. Já sei, vou levar ela sentada. Aí. Senta melhor, sem vinha. Aí. Parabéns. Parabéns. Vem cá, vem cá. Ah, que linda. Vem cá conhecer as raposas. Vem cá. Olha, esse daqui tá espumando, mano. Tá puto, hein. Tá com espuma na boca. Vem cá conhecer. Gente, essa daqui é a Chaninha, tá? Ih, a Chaninha ficou de costas pra vocês, mano. E ela é um pouco antipática mesmo. Tá? Então, de repente, vocês precisam conquistar mais ela. Pra poder pegar na Chaninha. Tem que conquistar mais, mano. Bom, primeiro de tudo. Eu vou deixar aqui as coisas dos... Oh! Tá rolando uma putaria louca aqui, mano. Vem cá, Chaninha. Vem conhecer. Esse daqui vai ser... Vão ser seus babás, tá? Eu vou botar um cortador de pedra aqui. Vou colocar uma bancada de arco e flecha aqui. Vou colocar tudo aqui, ó. Quem quiser trabalhar, é só colar, mano. Bancada de ferreiro. E o pior é que eles funcionam? Não, não funciona. Funciona! Bancada de cartografia. Pra que que serve, mano? Se eu colocar aí... Olha! E aí... Que mais? Caralho, pra que que serve, mano? Vocês sabem pra que que serve? Bancada de coisa? Enfim, enfim, enfim. Corte de poções eu vou colocar aqui também. Caso alguém queira ser macumbeiro. Isso, ó. Vamos lá, Chaninha. Agora eu vou fazer uma casa pra você, tá? Vou fazer uma casinha pra você. Bem pequenininha. Deixa eu ver como que eu posso fazer isso. Eu tenho cortador de pedra, né, mano? Agora. Esse cortador de pedra pode ser interessante pra gente. Pra fazer aquelas escadinhas. E daí eu consigo fazer uma casa legal pra ela. Vamos ver. Ok, eu boto o pedregulho aqui e ele... Ah! Legal. É isso que eu quero. Tem como fazer mais um? Me dá mais um. Ah, não! Ai, deixei aberto, mano. Olha o perigo, velho. Olha o perigo, mano. Ei, vocês não estão cuidando direito da plantação. Vocês estão ligados, né? Planta mais aí, Crispim. Pô. Aí, ó. Deixo certinho pra vocês. Vocês não fazem direito. Aqui. Vai pra lá, Chaninha. Será que vai dar, mano? A porta eu deixo mais ou menos aqui. Legal. Aí eu fecho assim. Boa. Aí. Nossa, ficou meio... Ficou meio claustrofóbico na real, né, mano? Boa, Chaninha. Tá aqui a porta da sua casa. Vem cá. Agora aqui. O que a gente coloca na casa da Chaninha, mano? Ela precisa de um vaso. Ok. Precisa de escadinha também. Não, ela precisa de um sofá. Tá aqui o sofá da Chaninha. Porque gato gosta de arranhar o sofá, mano. Que eu tô ligado. Ela gosta também de um vaso. Ela aprecia as flores. Um vaso com girassol. Ah. Aqui, Chaninha. Pra você. Tudo pra você. Decoração sua. Tá? Aqui eu vou ter que colocar uma televisão depois. Porque eu sei que ela curte. Aqui, Chaninha. Eu vou colocar a sua caminha, tá? Aqui, ó. A sua... Caralho. Aqui. Sua caminha. Mas também. Eu posso fazer um tapete pra você. Se você quiser. Chaninha. Olha aqui. Sua casa como é que tá. Gostou? Aconchegante, velho. É aconchegante, velho. Calma aí. Gostou tanto que tá querendo ir embora. Olha só que lindo. Viu? Dá pra fazer uns quadros também, hein? Eu vou... Eu vou decorar a sua casa. Eu vou decorar a sua casa. Como que é? Quadro. Boa. Pra fazer um quadro eu preciso de lã cinza. Lã vermelha. Ah. Vai depender da cor da lã. E graveto. Demorou. Deixa ela pegar... Agora eu quero fazer... Um desse. E fazer um desse. Vamos ver agora isso aqui, mano. O que que vai dar? Põe cama ao invés de tapete na casa da gatinha. Eles gostam de deitar em camas. É sério isso? É sério isso? Ó, Chaninha. Vê se você gosta desse. Nossa, ficou péssimo. Um aqui. Um aqui. Olha que lindo, mano. Eu tô decorando a casa da minha gata e não decorei a minha ainda. Olha que lindo, Chaninha. Já sei. Aqui vai ser sua televisão. Aqui tá passando o Jornal das Oito. Olha lá. O William e o Bonner. Aqui vai ser mais um. Nossa, tá dando agonia isso, né, mano? Não tá no centro. Agora sim. Oxi. O William e o Bonner também, mano. Não, eu não quero. Pô, é diferente, né? Boa. E outra... Aqui, tá bom. Agora sim. Que casa incrível que eu fiz pra minha gata, mano. Nem eu tenho uma casa dessa, mano. E tá pronto, mano. A caminha. Faltou a caminha. A caminha. Então eu vou... Não tem lugar pra pôr caminha. Talvez aqui. Pronto, gatinho. Aqui tem a caixinha pra ela fazer xixi, tá vendo? A caixinha de areia. Aqui uma outra caminha. Aqui uma outra caminha. Sofá pra ela ficar riscando. Aqui um vaso de flor. E pronto, mano. Essa é sua casa, Chaninha. Agora, a gente vai entrar aqui e vamos aplaudir o sol daqui de dentro. Vem cá. Vem cá. Pronto. Liga a televisão e vamos aplaudir o sol. E é isso, galera. E é assim que eu me despeço de vocês. Se vocês quiserem continuar vendo isso. Todos os passos que eu dou nesse jogo, você me assista na live. fb.gg barra tedgg. E também vai lá no meu canal secundário. Porque lá eu posto tudo que eu faço na live, entende? Só que mais resumido. Mega beijo. Famille. Chete. Dá tchau pra eles, mano. Dá tchau pra eles. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.